A nossa proposta foi fazer um passeio histórico. Nós queríamos envolver os nossos alunos no conhecimento, nas informações que esses jogos podiam dar. Esse evento eu achei muito bacana, a organização foi ótima. E a gente aprendeu bastante coisa. Conquistar uma medalha é bom, mas o que importa de verdade nas Olimpíadas é você sentir aquela energia de poder estar participando de uma coisa boa, que ajuda muitas pessoas também. O nosso grande objetivo foi realmente atingido hoje. O clima aqui mostrou que eles ficaram muito felizes mesmo.